Com a volta da esperança em dias melhores, a torcida do Botafogo tem representado bastante e isso tem refletido nos números do clube. Nesse momento, a gente tem arrecadado mais de 800 mil reais mensais apenas com o programa de mensalidade dos sócios torcedores. A gente vai falar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Magosa e bora para o vídeo. O programa de sócio torcedor do Botafogo teve um relevante crescimento no ano de 2022 e vem se tornando uma importante fonte de receitas para o clube. Em números apurados pelo GE, o programa Camisa 7 rende hoje cerca de 826 mil reais mensais aos cofres do Glorioso. A qualquer momento, inclusive, o programa atingirá a marca dos 30 mil associados. Nesse momento, se você entrar no site aí, você deve ver, se a gente não tiver batido 30 mil, a gente está ali perto de 29.500 pessoas. Só nesse mês de abril, inclusive, foram 8 mil sócios novos registrados e o número vem crescendo a cada dia a mais. Procurado pela reportagem do Globosport.com, que trouxe esses números que eu acabei de citar para vocês, o CEO do Botafogo, o Jorge Braga, comentou esse novo momento de reaproximação com a torcida. E ele disse o seguinte, olha só, abre aspas aqui para a fala do Jorge Braga. A entrega de benefícios reais e tangíveis foi o grande combustível para o aumento de sócios. Nós criamos uma janela de venda antecipada, descontos agressivos em todos os setores e experiências exclusivas nos jogos, tanto para os moradores do Rio de Janeiro, quanto para os torcedores de fora. O entusiasmo da nossa torcida com os investimentos do futebol também se refletiram em casa cheia nos dois primeiros jogos do brasileiro. E o Camisa 7 foi uma figura central em todos esses momentos. A retomada de credibilidade do Botafogo e a esperança de uma grande temporada são elementos intangíveis que se somam a essa estratégia. E se você aí está interessado em ser Camisa 7, em participar desses benefícios que o clube tem, vale até lembrar aqui que a venda antecipada tem ocorrido para os sócios torcedores e para esse jogo contra o Juventude, por exemplo, foram vendidos 10 mil ingressos de forma antecipada e o setor leste inferior esgotou apenas com os sócios. Se você olhar para a leste inferior no jogo do próximo domingo, você vai ver só os torcedores associados. Se você tiver interesse em fazer parte, são quatro planos disponíveis. O branco, que é o mais simples, de R$19,90 por mês. O preto, de R$39,90 por mês. O alvinegro, que é R$79,90 por mês. E o glorioso, o plano mais caro, que é R$149,90 por mês. Ainda existe a possibilidade de você associar uma criança de até 12 anos como seu dependente ali na categoria Cria Mais, que tem R$4,50, que custa R$4,50 e o Cria, que é grátis. Quanto mais caro o plano, mais benefícios você vai ter. Então entra lá no site, se você tiver interesse, confere qual benefício cada plano dá, vê o que mais se encaixa na sua experiência e também, claro, no seu bolso, que é o mais importante. Mas, enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Enquanto eu estava gravando, inclusive, eu acabei de abrir o site aqui do Sócio Torcedor do Botafogo. Nós temos, no momento dessa gravação, exatamente 29.603 sócios. Então vai lá e se associa, beleza? Passa lá no nosso site, que tem mais informações. Tem também a nossa loja do Reserva Negra nas nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E aí